E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Impact no canal. Sou o Capeta. Galera, no vídeo de hoje, vou mostrar aqui pra vocês uma missão aqui de Sumero. Ela dá reputação, também tem uma conquista secreta. O nome da missão é essa aqui, ó. Enquanto os sonhos persistem, é essa que a gente vai fazer, tá? Antes de começar essa quest, é recomendável que você faça a missão principal aqui do Arconte de Sumero, tá? Pra poder liberar aqui a missão, tá? Ela vai ficar bem aqui nessa parte do mapa. Bora lá. Beleza? Depois de conversar aqui com o Javi, vai já procar a missão aqui. Enquanto os sonhos persistem, ajude Javi a encontrar seu sonho. Ok. Vamos lá, então. Vai ter que cavar em alguns locais. Por exemplo, aqui. Aqui também. Encontrei alguma coisa aqui. Agora a gente vai entregar aqui o sonho para o Javi. Ok. Agora a gente vai ter que coletar sementes de rosa de Sumero aqui para o Javi. Como eu já tenho aqui, ela já completou a missão, mas eu vou mostrar pra vocês como que faz isso, tá? Você vai precisar aqui, ó, da caixa de sementificação. Se você não tiver ela, eu já fiz um vídeo explicando como pegar ela, tá? É bem fácil. Outra forma também que tem de você pegar aqui no Bully, tá, gente? Você vem aqui no Bully. Aqui é no Tesouro do Paraíso Mágico. Criaturas do Paraíso Mágico. Você pode comprar aqui também, tá? Uma semente de rosa de Sumero. Ela custa 5 moedinhas aqui do Paraíso, ok? Mas é mais fácil pegar de graça, né, no mapa. Vou mostrar pra vocês como que faz. Bom, então basicamente você vai equipar aqui a sua caixa de sementificação, né? Encontrar aqui uma rosa de Sumero e pegar ela aqui, tá? Aí já vai pegar a semente. Então é muito, muito fácil. A rosa de Sumero é como se fosse a flor doce, então se encontra em qualquer lugar. Agora a gente vai lá entregar a missão. Aqui com a M. Tá ali do lado do Javi. Bom, galera, então é isso. Então, muito, muito fácil aí essa missão. Além disso, ganhamos aqui mais uma conquista. O nome da conquista é Onde Foi Parar Meu Sonho? Testemunhe o conto de Javi no sonho. Certo, então vamos resgatar aqui. E, além disso, né, não se esqueçam de resgatar ali a sua reputação em Sumero também. Tá aí, ó. Enquanto os sonhos persistem, mais 20 de reputação aqui em Sumero. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like se você gostou. Tamo junto. Até a próxima. Valeu e fui. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.